Abertura O Natal pela manhã Ouvei-se os sinos tocar E há uma grande alegria Voar É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal É todos nós Que seja um bom Natal É todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal É todos nós Que seja um bom Natal É todos nós Vão aos saltos pela casa Descalços ou em chinelas Procurar as suas prendas Tão belas Tão belas É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal É todos nós É todos um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal